O TNT Tal do TNT, gostinho de mel Ogeito se envolve com a tropa dos fiel O Egito se envolve com a tropa dos fiel O Egito se envolve com a tropa dos fiel Sou gostoso, sou gostoso, sou gostoso Cê veio pra favela, pra sentar pros irmãozão Cê veio pra favela, pra sentar pros irmãozão E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Isso é o DJ que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam É o cria de favela, eu sei que elas gostam Tal do, tal do, tal do TBT O Egito se envolve com a tropa dos fiel O Egito se envolve com a tropa dos fiel O Egito se envolve com a tropa dos fiel Sou gostoso, sou gostoso, sou gostoso Cê veio pra favela, pra sentar pros irmãozão Cê veio pra favela, pra sentar pros irmãozão E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Isso é o DJ que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam Isso é o MC, eu sei que elas gostam É o cria de favela, eu sei que elas gostam Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau